Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é a análise completa da JBL Pulse 3, um lançamento recente da JBL e que na minha opinião é a caixa de som Bluetooth mais bonita que existe. Tenho que começar falando sobre o plástico transparente que se destaca na caixa. A construção é tão boa que parece vidro, inclusive quando ela está ligada, com os LEDs acesos, não dá para perceber que é feito de plástico. Continuando a boa construção, no topo temos o clássico logo da JBL, que balança bem com os graves, e embaixo, onde ficam os falantes, é bem protegido por um acabamento que parece tecido, também característico das JBLs. Ela possui os falantes distribuídos de tal forma que emitem um som 360 graus, muito presente, e por ser JBL, já sabemos que a qualidade é indiscutível, pode colocar o volume no máximo, que não vai distorcer nada. São 20 watts de potência, que produzem um som limpo e bastante puro. Sem contar que para quem gosta de uma música com mais grave, ele vai ser bem presente. Para uma pequena reunião com os amigos, ou até mesmo uma pequena festa, a JBL Pulse 3 vai dar conta do recado sem problema nenhum. Ela também possui um microfone interno, permitindo usar os assistentes pessoais, como Siri ou Google Now. Atrás temos os botões de ação, os clássicos de avançar, pausar e tudo mais, com destaque para dois, que é o JBL Connect Plus, que usando o aplicativo permite conectar até 100 caixas da JBL, e o botão que controla os LEDs da frente, além do conector P2 e o conector para carregar a caixa. Falando nos LEDs, esse é o ponto principal dessa caixa para mim. Tudo bem, o som é perfeito, a qualidade de construção também, mas os LEDs que destacam essa caixinha, como eu disse, é o som Bluetooth mais bonito que eu já vi. E a JBL pensou em pequenos detalhes, desde quando você vai parear e ela fica azul, esperando uma conexão, dos movimentos que vão de acordo com a música, quando você coloca para carregar e ela fica verde no nível da bateria, e também quando você vai diminuir e aumentar o volume, e os LEDs representam o nível do volume. E também conectada com o celular, usando o aplicativo, você pode controlar essas animações, escolher dentre várias que tem, e ainda criar as suas próprias. Ou ainda, você pode tirar a foto de algo, que a Pulse 3 vai ficar com a mesma cor do objeto. Isso é muito bacana. E outro ponto forte dessa caixa, que é um diferencial em relação às outras, é que essa é a prova d'água. A JBL demorou um pouco mais para lançar ela, porque ela estava trabalhando na caixa para ela ser a prova d'água. Ela tem um certificado IPX7, que permite ficar submersa em até um metro por 30 minutos, sem danificar ou até mesmo parar de tocar música. Então, se você está dando alguma festa, um churrasco, alguém deixá-la cair na piscina sem querer, é só ir lá e pegar ela. Ela nem afunda por si só, ela fica boiando com a parte de cima para fora. Então, assim, isso foi uma coisa que a JBL mandou bem em colocar nessa caixinha. E sobre a bateria dela, ela tem uma autonomia de 7 a 8 horas de reprodução contínua. A JBL diz que são 12 horas de reprodução, mas só se for com o volume bem baixinho mesmo. Nos meus testes, eu consegui foi isso, 7 a 8 horas de uso, com o volume moderado em mais ou menos 60%, e com os LEDs ligados o tempo todo. Eu não achei uma autonomia ruim. Pelo contrário, eu achei muito honesto. O que eu achei ruim nela são duas coisas. Uma é que ela usa conector tipo micro USB. Hoje em dia está tudo saindo com USB tipo C, e ia ser legal se ela viesse também. E a outra coisa também é que eu achei muito demorado para carregar. Foram quase 4 horas para carregar ela completamente. Tudo bem que eu estava escutando música, mas ligado no meu Mac com volume nem na metade, eu achei um pouquinho demorado. Mas se você pensar que ela tem o dobro de autonomia, não é tão ruim assim. Mas então, será que vale a pena comprar a JBL Pulse 3? Então, ela é uma caixinha um pouco cara, tal como as outras JBLs, ainda mais aqui no Brasil, é um pouquinho caro comprar ela. Mas se você pensar que ela tem uma qualidade de som perfeita, ela é muito bonita. Para você dar uma festa, deixar na sua sala, com uma reunião com os amigos, vai ficar bem legal ela tocando no ambiente. Eu acho sim que é uma caixinha que se destaca em relação às outras. Sem contar aquela prova d'água. Então, pensando assim, eu acho que vale a pena comprar uma Pulse 3. É uma excelente caixa, muito bonita, e você não vai se arrepender. Como sempre, eu vou deixar o link de onde eu comprei na descrição. Comprei pelo Mercado Livre mesmo, chegou em dois dias aqui em casa, o vendedor é muito atencioso, e ele dá garantia do produto. Então, qualquer defeito, você pode olhar com ele. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um gostei. Se não gostou, deixa um não gostei. O importante é que você avalie esse vídeo. Lembrando que qualquer crítica ou sugestão, é sempre muito bem-vindo no campo dos comentários. Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui, e até a próxima.